Hoje eu tenho 5 dicas de endocrinologia pra te dar. Há um tempo atrás, eu tava indo visitar a minha mãe, e aí, chegando lá, eu encontrei um conhecido lá no saguão, assim, do prédio da minha mãe. Ele me mostrou um resultado de exame. Era um resultado de uma glicemia. Era uma glicemia em jejum de 96 e uma hemoglobina glicada de 5.8. E aí ele perguntou assim pra mim, Doutora, com base nesses exames aí, o meu pai é diabético? Então eram exames do pai dele. E aí eu te pergunto, se fosse você no meu lugar, o que você responderia? Eu vi um exame que tinha uma glicemia de jejum de 96 e uma glicada de 5.8. Eu vou te falar qual foi a resposta que eu dei na hora. E aí eu falei pra ele assim, Olha, eu realmente não sei. E deixa eu te explicar por que a minha resposta foi essa. Olhando aquele exame ali, eu vi algumas possibilidades. Eu pensei assim, bom, pode ser que é uma glicemia de jejum normal, né? E uma glicada anormal na faixa ali do que a gente pensaria em pré-diabetes, né? Uma glicada entre 5.7 e 6.4, né? Então eu pensei assim, bom, de repente, eu não posso dizer que isso é pré-diabetes. Também não posso dizer que é normal. Teria que repetir esse exame. Eu fiquei só confabulando, né? Ah, se repetisse esse exame, suponhamos que quando ele repetisse, viesse novamente uma glicemia de jejum normal e viesse uma glicada normal, tipo 5.6. Tinha vindo 5.8, mas se ele repetisse, viesse 5.6. Nesse caso, eu ia dizer que ele não é diabetes, mas a minha resposta seria não. A glicose dele é normal. Por outro lado, vai que ele repetisse esse exame, uma nova hemoglobina glicada viesse, agora diz, sei lá, 5.9. Então, ele já tinha uma de 5.8. Se ele repetisse, viesse 5.9. Aí eu diria, olha, ah, então isso daí seria, chamaria de pré-diabetes, né? Isso considerando que essa hemoglobina glicada que ele fez foi em um laboratório que utiliza método certificado, né? Pelo NCSGTP. Então, eu posso utilizar a hemoglobina glicada como um critério para diagnóstico de diabetes ou de pré-diabetes. Quando a hemoglobina glicada é dosada por método não certificado, daí a gente só pode usar a hemoglobina glicada para acompanhamento de pacientes que já têm diagnóstico de diabetes. A gente não vai poder usar a glicada como critério diagnóstico. Isso é importante porque a gente vive em um país onde os recursos de saúde, né? Eles são escassos para a população geral. Muitas vezes a gente esbarra nessas situações, né? Às vezes você vai ler lá no livro, ah, como é que dá a diagnóstico? Ou você assiste uma palestra, você vê uma aula, sei lá, um curso, enfim, e tá dizendo, ah, hemoglobina glicada, parará, parará, quais os critérios com a hemoglobina glicada. Mas você tem que olhar para a realidade, né? Que você vive. Então, se no seu, na sua prática, os seus pacientes não têm acesso à dosagem de hemoglobina glicada por método certificado, então você não vai poder usar esse critério. Para dar diagnóstico de diabetes, você vai precisar usar os demais critérios, né? De glicemia ou do teste oral de tolerância à glicose. Bom, dito isso, vamos voltar aqui para as possibilidades, né? Do pai desse conhecido meu. Então, se ele repetisse e viesse 5.9, essa glicada, já tinha uma de 5.8, eu ia dizer que isso é um pré-diabundo. Uma outra possibilidade, assim, bem mais remota, seria de que ele repetisse e viesse uma alteração compatível com diabetes mesmo, né? Uma glicada acima de 6.5, bem improvável, né? Mesmo que remotamente, vamos colocar aí, possibilidades, né? E uma quarta possibilidade, que seria bem possível, bem possível, seria, ah não, esse, o pai desse conhecido meu, é um indivíduo que já é, já tem diagnóstico de diabetes, e ele está em tratamento para a doença. Por exemplo, ele está usando agentes antidiabéticos orais, e daí ele vem com esses resultados, né? De glicemia de jejum, de 96 e glicada de 5.8. Nesse caso, o que eu ia dizer? Eu ia dizer que o controle do diabetes está muito bem, obrigado, que ele está fazendo um tratamento adequado, e, mas, assim, ele permanece com o diagnóstico de diabetes, continua sendo diabetes. Mesmo que ele tivesse um diagnóstico prévio de diabetes, e não estivesse usando medicamento com o diagnóstico, ele fez uma série de mudanças no estilo de vida, passou a praticar exercício físico, né? Uma dieta regular, perdeu muito peso. Ainda assim, o diagnóstico continua existindo, né? De diabetes. Então, veja, são tantas possibilidades para esse resultado de exame, que, assim, isso me leva a te dar a primeira dica de endocrinologia, que é a seguinte, não faça consulta de corredor. Essa coisa de alguém que te encontra na rua, por acaso, e te pede para opinar, né? Sobre exames complementares, é muito arriscado de você falar algo que não corresponde à verdade. Então, essa é a primeira dica. Já pegando o gancho, eu já te dou a segunda dica, que é a seguinte, controla a sua ansiedade. Nós, médicos, nós somos muito ansiosos, e você precisa controlar isso, porque você não precisa, e nem deve, dar todas as respostas de uma só vez, sabe por quê? Porque você não tem essas respostas. E é possível que você dê uma resposta inadequada. O raciocínio em endocrinologia, ele é construído em passos. Controla a ansiedade, é a segunda dica. Eu te falei que o que eu respondi para ele foi, olha, sinceramente, eu não sei. O que eu respondi para esse conhecido, quando ele me perguntou, meu pai é diabético? Sinceramente, eu não sei. Talvez, né, a gente pega, é pego assim, de supetão, às vezes, a gente tem o ímpeto de querer dar uma resposta, né, para você, olha só, não, ele não é diabético, ele tem pré-diabetes, ah, não, peraí, ele é normal. Ah, não, são tantas possibilidades que a chance de você errar é bem maior do que a chance de você acertar, né. Então, assim, a segunda dica é essa, controle-se. É melhor responder, eu não sei. É a resposta mais sábia, eu não sei. E aí, já que eu estou te contando, né, passagens, né, minhas, como a minha vida, né, na minha trajetória. Então, deixa eu te contar uma outra passagem. Alguns meses atrás, eu atendi uma paciente no consultório, ela tinha consultado, recentemente, com outro endocrinologista, que suspeitou de síndrome de Cushing, e solicitou exames para ela. E aí, ela foi consultar comigo, para ouvir uma segunda opinião, porque ela ficou meio assim, eita, síndrome de Cushing, será que eu tenho isso? Vem se sentindo muito cansada, muito cansaço, e que ela vem apresentando o que ela chamou de esgotamentos, que seria uma, segundo o relato dela, né, uma sensação do corpo estar derretendo, que nesses episódios, né, dessa sensação de um grande mal-estar, ela também ficava com as mãos frias e úmidas. E ela, o trabalho dela é um trabalho normalmente estressante, ela é psiquiatra. Com a pandemia, né, pela Covid-19, assim, ficou ainda mais, o trabalho dela ficou ainda mais estressante, né, porque os pacientes estão mais descompensados, tem mais gente, né, com transtornos psiquiátricos, enfim. Ela já vem em tratamento com ansiolítico, mas ela não faz psicoterapia, ela não faz acompanhamento psicológico, e também tem um contexto familiar estressante. Ela tem um filho com um problema, etc., ela é sozinha. Bom, então, era um contexto de vida ali, de vários fatores, né, estressores e tudo mais. Ela é uma mulher que menstrua regularmente, ela faz uso de anticoncepcional oral, e no exame físico, ela tem um IMC de 20,3. O peso dela vem estável, né, ela não tá nem ganhando, nem perdendo peso. A pressão arterial dela é 90 por 60. E no exame físico, ela não tem absolutamente nenhum estigma pra hipercortisolismo, não tem nenhuma manifestação que possa sugerir a possibilidade de hipercortisolismo. Então, ela não tem obesidade, ela não tem estrias, ela não tem giva dorsal, ela não tem uma facis puxingóide, ela não tem fraqueza muscular proximal, ela não tem acne, ela não tem insutismo, ela não tem hipertensão arterial, enfim, nenhum achado que possa lembrar a possibilidade de hipercortisolismo. E daí, nessa consulta, ela já trazia exames laboratoriais que haviam sido realizados com a outra endocrinologista. E aí, ela tem um colesterol de 169, com triglicerídeo de 55, um LDL colesterol de 81 e um HDL colesterol de 74. Olha, cá pra nós, eu fiquei invejando esse perfil lipídico dela, que é muito bom, né? É um perfil lipídico, assim, excelente. A glicemia dela é de 82, com a hemoglobina glicada de 5.3. E toda a bioquímica normal, função renal, função hepática, tudo normal. Bom, então, ali nos exames complementares, eu também não identifiquei, né, a gente não identifica nenhum sinal, né, indireto da possibilidade de hipercortisolismo. Então, não tem desglicemia, né, não tem diabetes, não tem pré-diabetes, não tem dislipidemia, os achados todos bioquímicos normais. E daí, dentre esses exames, tinha também uma dosagem de cortisol basal. O paciente fez uma dosagem do cortisol e o resultado veio 28, pra um intervalo de referência de 5 a 25. Então, o cortisol colhido pela manhã, né, que veio com resultado de 28, é um resultado acima do limite superior da referência. E foi com base nesse resultado de exame que o colega pensou na possibilidade de pushing. E aí, o que ele fez? Ele passou pra próxima etapa, ele solicitou uma dosagem de cortisol pós-dexa, que é aquele exame em que o que a gente faz? A gente uma dose de 1mg de dexametasona às 23 horas ao deitar e na manhã seguinte a gente colhe o cortisol basal. O objetivo desse exame é verificar se existe ou não hipercortisolismo, porque no paciente normal, saudável, quando o indivíduo toma a dexametasona, isso vai suprimir a hipófise, vai diminuir a produção de ACTH, menos ACTH é menos estímulo pra adrenal e aí, com isso, a gente vai ter diminuição da produção de cortisol. Então, na manhã seguinte, o paciente amanhece com um cortisol baixo, né, suprimido. Enquanto que, se a gente tem um paciente com hipercortisolismo, né, um paciente com pushing, apesar da gente administrar a dexametasona, ainda assim, a gente não vai ter a supressão do cortisol, né, e o cortisol vai permanecer alto, porque a produção, né, de cortisol, ela está acontecendo de uma maneira autônoma, seja porque existe um adenoma na hipófise ou um tumor ectópico ou uma doença na própria adrenal. O fato é que aquela dexametasona não vai conseguir inibir a produção de cortisol. Essa paciente conta que ela fez esse cortisol pós-dexa e que o resultado também veio alterado. Isso, conforme informações colhidas, né, porque ela não trouxe o resultado desse exame, né, mas o fato é que ela contou que chegou a fazer esse cortisol pós-dexa. Você acha que nesse momento eu deveria pensar em síndrome de pushing pra essa paciente? Então vamos lá, é uma paciente que não tem nenhuma manifestação clínica que possa sugerir, né, hipercortisolismo. O que que ela tem? Ela tem umas queixas, né, de esgotamento, foi assim que ela definiu, né, uma queixa de sensação de mal-estar episódica, associada às mãos frias e úmidas, um cansaço, um cansaço e uma história de um transtorno de ansiedade. Essa que é a queixa dela. E ela não tem nenhuma manifestação, sinal, sintoma, nada que possa nos fazer pensar em hipercortisolismo. Pra gente chegar à resposta a essa pergunta que eu te fiz, eu vou te dar a terceira dica de endocrinologia, que é o seguinte, diante de um exame alterado, verifica primeiro se isso não pode ser um falso positivo ou se isso não pode ser um erro laboratorial antes de você prosseguir investigando doença. Principalmente se essa alteração laboratorial não bate com os achados clínicos do paciente. Então, depois dessa dica, vamos lá. Nessa paciente, eu não pensei em cushing. Ao contrário do outro colega que pensou em cushing, partiu pro cortisol pós-dexa e mesmo com cortisol pós-dexa alterado, eu não pensei em cushing. Por quê? Porque essa paciente não tem manifestações clínicas, ela não tem nenhum indício, nenhum achado que me aponte na direção cushing. E o cushing é uma doença rara que a gente só deve pesquisar quando a gente tiver uma justificativa, uma razão pra isso. Porque os testes diagnósticos na avaliação do cushing, eles são pouco acurados, eles são cheios de armadilha, tem muito falso positivo, tem falso negativo, tem tudo isso aí. E aí, olha só, tem um detalhe da história dessa paciente que talvez tenha passado despercebido por você. Mas eu vou te lembrar, essa paciente faz uso de anticoncepcional oral. E o anticoncepcional é um fator que pode aumentar CBG, que é aquela globulina transportadora de cortisol. E aí, aumentando a CBG, a gente vai ter um aumento dos níveis circulantes de cortisol total, o que não implica aumento da fração livre do cortisol, nem implica em hipercortisolismo, em hiperatividade do cortisol. Apenas significa um aumento no pool total de cortisol, porque se aumenta a globulina transportadora, para se manter o equilíbrio entre fração livre e fração ligada, necessariamente vai haver um aumento na produção de cortisol. Só que esse cortisol a mais, ele vai ligar na CBG e o cortisol que está ligado em CBG não liga em receptor, ele não está livre, não está disponível para ligar em receptor, então isso não vai resultar em hipercortisolismo, apenas em manifestações de hipercortisolismo, apenas vai resultar em um aumento no pool total cortisol na circulação. Então, como essa paciente usa anticoncepcional, aí, tanto a dosagem do cortisol basal que ela fez, que veio de 28, quanto a dosagem do cortisol pós-dexa, que ela tomou a dexametasona e na manhã seguinte dosou cortisol basal, cortisol basal corresponde ao cortisol total, que implica em todo aquele pool, que inclui fração livre, fração ligada, todo o cortisol. Então, tanto o cortisol basal dela, quanto o cortisol pós-dexa dela, podem ter vindo alterados por conta do uso do anticoncepcional. Então, para essa paciente, se a gente reúne essas informações de, tem alguma justificativa para pensar em cuxi, não tem nenhum sinal, nenhum sintoma, nenhuma manifestação, nada. Eu tenho um cortisol sérico acima do limite superior, mas eu tenho uma explicação para isso? Tenho. Tenho uma explicação bem clara. Isso daí seria o quê? Seria um falso positivo, né? Cortisol elevado, é um cortisol total elevado, por conta do uso do anticoncepcional. Então, qual que foi a minha conduta? Como eu não tenho nenhuma suspeita clínica para cuxi, e eu tenho uma explicação para aquele cortisol alterado dela, eu encerrei a investigação e orientei a paciente que ela não tem cuxi, que ela não precisa investigar cuxi, que ela não precisa fazer mais nenhum exame nessa direção para investigar essa doença. E aí, você pode estar pensando, poxa, mas será que eu não devia pedir algum exame, alguma coisa? Se você não estivesse seguro, né, todo esse contexto, porque você estando seguro, como foi o meu caso, eu estava absolutamente segura. Então, assim, não há necessidade de você pedir. E olha, se você pedir algum exame, é arriscado de vir alguma alteração que você não vai conseguir explicar depois, né? Por quê? Porque os testes, hein, na investigação do cuxi, eles são pouco acurados, eu já falei isso aqui. É muito importante que, antes de você prosseguir em investigação, que você com o quadro que o paciente apresenta, né? É muito importante isso, verificar. Em algumas situações, no exemplo que eu vi, né, a gente foi atrás de positivo, né? Mas em outras situações, precisar, por exemplo, repetir, né, a dosagem. por exemplo, é um TSH alterado, né? E o que que você vai precisar fazer antes de pensar em dar outros passos, antes de pensar em dar, antes de pensar em um tratamento? É repetir a hormonal que tá alterado, né? Então, assim, vai depender de cada contexto, mas a mensagem é, desconfie, desconfie da ação hormonal aí sem sem saldo clínico, né? Bom, dito isso, deixa eu te contar uma outra história de um outro paciente, uma outra paciente, aliás. É uma jovem de 16 anos que foi atendida em um serviço. Ela recebeu o diagnóstico de hipertireoidismo. E aí, ela tinha uma cintilografia que mostrava o difuso tóxico e foi iniciado um tratamento com metimor pra ela. chega pra um outro serviço, num local, iniciou a menha e aí ela foi pra nesse outro serviço. Ela estava em uso do metimazol já há uns meses e aí, quem a atendeu questionou sobre o diagnóstico etiológico. Mas será que isso daí é a doença de eles? Essa pessoa falou um TRAB, que é aquele anticorpo estimulador de TSH, né? que é o responsável pela doença de Graves, né? Que tá ali como no desenvolvimento da doença de Graves, do hipertireoidismo e das outras manifestações da doença. E aí, esse TRAB dá 16 anos e aí o pessoal falou, uai, negativo, vou pedir de novo. E aí, novamente o TRAB e novamente o resultado veio negativo. serviço como uma paciente de um hipertireoidismo de etiologia a esclarecer. E aí, eu te pergunto, qual que é o diagnóstico dessa paciente? Então, vamos lá. Olha, essa paciente tem doença de Graves, mesmo com o TRAB negativo. E por que que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso porque, olha, esse TRAB, ele foi dosado com a paciente em tratamento, né? Ela estava em uso já do metimazol há vários meses. Então, com o tratamento a gente pode ter negativação, né? Do anticorpo. E isso me leva a te dar a quarta dica de endocrinologia. Que é o seguinte, preste atenção no timing de realização de exames complementares. Então, o que que acontece com o TRAB, né? O TRAB, é... A dosagem do TRAB, ela é bastante útil, né? Pra gente dar diagnóstico de doença de Graves. Porque a gente tem uma uma... A curácia é boa pra esse exame e hoje em dia ele tá muito mais disponível do que ele era até poucos anos atrás. Então, a gente tem usado bem mais, né? A dosagem do TRAB hoje em dia do que a gente usava antes. E é bem interessante porque se o paciente tem hipertireoidismo, você dosa o TRAB e ele vem positivo, tá fechado o diagnóstico, né? Isso é doença de Graves. No entanto, quando o paciente tá fazendo tratamento, então, um tratamento com o metimazol, por exemplo, o que que acontece? A tendência é de haver diminuição, né? Da... da produção de alto anticorpos e, inclusive, existe uma possibilidade grande e até interessante que isso aconteça, né? Que o TRAB se negative. então, assim, se você escolhe o momento errado pra fazer um exame, o resultado dele pode não atender as suas expectativas e isso não descarta aquele diagnóstico. Então, exame complementar é importante você pensar no momento de solicitar, isso faz toda a diferença. E isso também me leva a te dar a quinta e última dica de endocrinologia de hoje, que é o seguinte, é muito importante que você conheça sobre a acurácia dos testes diagnósticos em endocrinologia. Por quê? Porque nesse caso dessa paciente que eu te contei, ela ela dosou o TRAB em uso do metifasol, então a gente tem um fator que pode ter interferido aí, né? E feito com que o resultado viesse negativo. No entanto, se ela tivesse feito a dosagem do TRAB lá no momento do diagnóstico de hipertireoidismo, antes dela iniciar o tratamento e tudo mais, eu falei que o TRAB é muito bom e ele é muito bom mesmo. No entanto, não é 100% de certeza de vir o resultado positivo. Poderia ser que essa paciente, se ela tivesse dosado o TRAB lá no diagnóstico, poderia ser que esse TRAB viesse negativo. Com que probabilidade? Com a probabilidade de até 2%. Por quê? Porque eu já sei que a especificidade do TRAB ela é de 98%. Então, o teste é muito bom, mas ele não é perfeito. Isso significa que se você conhece a sensibilidade, a especificidade daquele exame que você está pedindo, você sabe que isso pode acontecer mesmo ela tendo feito a cintilografia que mostrava o bóssio difuso tóxico. Então, o diagnóstico dessa menina é doença de Graves. Por que que eu tenho certeza que o diagnóstico dela é doença de Graves? Porque ela fez uma cintilografia. A cintilografia dá diagnóstico de doença de Graves também. Hoje em dia a gente usa bem menos a cintilografia porque com o advento do TRAB, o TRAB é uma dosagem cérica, né? É um exame muito mais simples, muito mais fácil do que fazer uma cintilografia que o paciente tem que ir a um centro de medicina nuclear e vai receber radioatividade para realizar o exame, tudo isso. Requer, né, que o local tenha uma estrutura, enfim, tem vários fatores que, assim, é mais prático, é mais, né, assim, conveniente hoje em dia a gente fazer o TRAB desde que ele esteja disponível, né, e desde que a sua suspeita principal seja de doença de Graves, o que é verdade na maioria das vezes, né, em geral, assim, porque 80% dos pacientes com hipertireoidismo têm doença de Graves, então é mais provável, né, qualquer paciente que você atenda com hipertireoidismo é mais provável que ele tenha doença de Graves, por conta da prevalência. mas em determinados contextos, às vezes você vai pensar na possibilidade de bóssio nodular tóxico, né, e aí a cintilografia realmente vai ter um lugar mais preciso, mas quando você está investigando o hipertireoidismo, se você não tiver como dosar o TRAB, tiver a cintilografia à disposição, né, a cintilografia é um exame que dá diagnóstico etiológico do hipertireoidismo. Então essa menina de 16, cintilografia mostrando um bóssio de fússio tóxico, e daí mesmo que ela tivesse feito um TRAB lá naquele momento e o TRAB dela viesse negativo, ainda assim o diagnóstico dela seria doença de Graves, porque ela tem uma cintilografia mostrando, né, e o TRAB não é 100%, então eventualmente pode acontecer isso em até 2% dos casos, não é comum, mas pode acontecer. Então se você conhece, né, os testes que você utiliza, então se você sabe disso, se você sabe qual que é a especificidade, qual que é a sensibilidade do TRAB, por exemplo, você consegue fazer essa interpretação e você não diria, né, que essa paciente tem hipertireoidismo de etiologia a esclarecer, né, então assim, se você sabe, a quarta dica que eu dei, que é o time para realizar exames, que é essa paciente realizou exames na hora errada, e mais, se você conhece a quinta dica que eu te dei, que é, se você tem, né, um conhecimento sobre a acurácia do exame que você está pedindo, então nesse exemplo que eu dei, se ela tivesse usado o TRAB lá no diagnóstico, ele tivesse vindo negativo, ainda assim, essa paciente teria diagnóstico, ela sempre teve diagnóstico de doença de gripes, não há porquê se dizer que a etiologia do hipertireoidismo dela está esclarecida, né, sempre esteve esclarecida. Bom, dito isso, esse foi o caminho que eu usei para te passar cinco dicas de endocrinologia, Tchau.